O vai da pressão chegou! A novinha senta pampam Todo mundo sabe disso Olha a sentada que ela tem Todo mundo sabe disso A novinha A novinha A novinha A novinha A novinha A novinha senta pampam Todo mundo sabe disso Olha a jogada que ela tem E todo mundo sabe disso A novinha A novinha A novinha A novinha A novinha A novinha O F5 dos paredões A novinha senta pampam Todo mundo sabe disso Olha a jogada que ela tem E todo mundo sabe disso A novinha A novinha A novinha A novinha senta pampam E todo mundo sabe disso Olha a jogada que ela tem E todo mundo sabe disso A novinha O F5 dos Maregões A baterrada começou e vai rolar até de manhã Poxei um vídeo convidando a galera do Instagram Já tô com minha bodina, nós vamos é dançar forró Juntos com minha morena, dançando a rocha do nó A baterrada começou e vai rolar até de manhã Poxei um vídeo convidando a galera do Instagram Já tô com minha bodina, nós vamos é dançar forró Juntos com minha morena, dançando a rocha do nó O F5 dos Maregões 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 Alô meu cumpade, auxélio Produções Número 1 Produções A baterrada começou e vai rolar até de manhã Poxei um vídeo convidando a galera do Instagram Já tô com minha bodina, nós vamos é dançar forró Junto com minha morena dançando arrochando lá A baterrada começou e vai rolar até de manhã Postei um vídeo convidando a galera de Sagan Já tô com minha botina, nós vamos dançar forró Junto com minha morena dançando arrochando lá Eu falei diferente, tudo diferente de todos Melhor repertório de paridão do meu Brasil, cheiro Eu falei diferente, tudo diferente de todos Vai matar o rei, alô meu cumpadre, traído e garanjou Alô Niu CD, Natan CD, Patulino do Grave, Chaves Polimentos Alô DJ Pipoca, o tanto é meu cumpadre, Chão Royão Melhor repertório de paridão do meu Brasil, cheiro Cinco dos paredões Eita novinho é bom demais, seu jeito saliente Faz bem diferente, no escurinho é bom demais Vem com a raba quente, senta pra gente Eita novinho é bom demais, seu jeito saliente Faz diferente, no escurinho é bom demais Vem com a raba quente, senta pra gente Eita novinho é bom demais, seu jeito saliente Tirei o chate, se amarrou no meu decote Sabe que eu te deixo parto, doido escuro e nós pôs de Eu te deixo com as lãs escurinhas, pode, pode Pode, 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 pode E pra cantar com vem, chega pra cá meu compadre Chicão do Pizem Tchaca, tchaca, tchaca! Vamos juntos, vem da pressão Isso é Chicão do Pizem E tá novinha, bom demais Seu jeito excelente, mais diferente Luz escurinha, bom demais Vem com a raba quente Eita novinha é bom demais, seu jeito saliente, mais diferente No escurinho é bom demais, vem com a raba quente, senta pra gente Estourou! No escurinho nós fãs de fãs de rebola, tirei o chate Se amarrou no meu decote, sabe que é te deixou? No escurinho nós fãs de fãs de rebola, tirei o chate Se amarrou no meu decote, sabe que é te deixou? No escurinho nós fãs de fãs de rebola, tirei o chate Se amarrou no meu decote, sabe que é te deixou? No escurinho nós fãs de fãs de rebola, tirei o chate Se amarrou no meu decote, sabe que é te deixou? Vou tomar, toma vai novinha Sem se apegar Toma, toma vai novinha Não vou namorar Toma, toma vai novinha Sem se apegar Toma, toma vai novinha Tchaca, tchaca, tchaca Tamo junto, vai na pressão Esse é chicão do fizer Eu sou roleião Diferente, tudo, diferente O F5 dos Paredões Daquele Rete Tchaca, 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 tchaca E toca meu compadre Chicão Volta pra cima que o foguete não tem ré Puxa o Royão Puxa o Royão Melhor repertório de paredão do meu Brasil chegou O F5 dos Paredões Cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de Drea já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando olha pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Tô lá batejada, mas sua mente nela Ô baqueiro pra sofrer Eu chorei, na batejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena Eu chorei, na batejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena eu chorei Oh, oh, tá roi Alô, já de filme Bruxo design Coxinha da mídia, cê moral Então vai Cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de Drea já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando, olha pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Tô lá batejada, mas sua mente nela Ô baqueiro pra sofrer Eu chorei, na batejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena eu chorei Na alva queijada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena eu chorei Na alva queijada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, eu chorei Na alvaquejada eu chorei Mas não tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, eu chorei A URG Estúdio, melhor dos melhores O tocador é meu compadre, o rei tá curto, canto e canto Alô, Napan, CD, Ninho, CD, Atolino, do Grave, 100, CD, Sucesso, Eric, Landa, Luta, Cis, Aquila, abraço, meu compadre Ô, Chorron, Chorron, melhor repertório do paredão do meu Brasil chegou No F5 dos Paredões, em nome de Odina, Esplode, Produções e Eves, alô, meu compadre Zé Desconheceram meu capopo, então vou te mostrar quem manda Eu puxando o cabelo dela, dando tapa na malandra Eu puxando o cabelo dela, dando tapa na malandra Ela voltou de pé na bamba De tanta macetada que tomou essa piranha De tanta macetada que tomou essa piranha Ela voltou de pé na bamba De tanta macetada que tomou essa piranha Poxa, ó, Norte, Ninho, Minam, Ninho, Nuno, São Juventus Diferente de tudo, diferente de todos Um faio da pressão, chegou Desconheceram meu capopo, então vou te mostrar quem manda Eu puxando o cabelo dela, dando tapa na malandra Eu puxando o cabelo dela, dando tapa na malandra Ela voltou de pé na bamba, de tanta macetada que tomou essa piranha Ela voltou de pé na bamba, de tanta macetada que tomou essa piranha Ela voltou de pé na bamba, de tanta macetada que tomou essa piranha Ela voltou de pé na bamba de tanta macetada que tomou essa piranha Alô Dan, Rony Torre malcriada, esse é moral e tá com o rei Alô Silas, meu parceiro rei, cutuca daí que o rei tá cutucando de cá Em nome de Caio da mídia, L é o macedes, Geovane Dom Lowe Alô Dan, Rony Torre malcriada, esse é moral e tá com o rei Alô Dan, Rony Torre malcriada, esse é moral e tá com o rei Sai dessa vida que paredão não tem futuro Eu tô com fogo na madeira, ela tá com fogo no pepecão Eu tô com fogo na madeira, ela tá com fogo boi Ela espera o ano inteiro pra chegar no São João Quando chega o mês de junho acende logo o fogueirão É o forró com pagode dominando o paredão Quando o vulcão subiu, Carolina foi no chão Ela espera o ano inteiro pra chegar no São João Quando chega o mês de junho acende logo o fogueirão É o forró com pagode dominando o paredão Quando o vulcão subiu, Carolina foi no chão Carolina vai no chão, ô Carolina Carolina vai no chão, ô Carolina Puxa, ô Rony Torre malcriada, ela tá com fogo no pepecão Ela espera o ano inteiro pra chegar no São João Quando chega o mês de junho acende logo o fogueirão É o forró com pagode dominando o paredão Quando o vulcão subiu, Carolina foi no chão Ela espera o ano inteiro pra chegar no São João Quando chega o mês de junho acende logo o fogueirão É o forró com pagode dominando o paredão Quando o vulcão subiu, Carolina foi no chão Carolina vai no chão, ô Carolina 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 Carolina vai no chão Só o Rony Rony, melhor repertório de paredão do meu Brasil chegou Almojar de filmes João Pedro Soares Buxo nordestino Ô, pão, 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 pão Sai dessa vida que paredão não tem futuro Pão, 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 pão Melhor repétor que paredão do meu Brasil chegou Web 5 dos paredões Foi Ela quis se envolver comigo Mesmo sabendo que eu sou um perigo Mesmo sabendo que eu não quero nada Não temos vergonha na casa E vontade de se iludir Depois que ela jogou Não sai mais de cima de mim Ela abandonou o certinho Pra ficar com o Zé Radin Não sai mais de cima de mim É que ela gosta dos cachorro Dos novinhos escarados Ela não senta, senta, sento E eu não tchau, tchau, tchau Que ela gosta dos cachorro Dos vaqueiros, descarada Ela não senta, senta, sento E eu não tchau, tchau, tchau Que ela gosta Dos novinhos escarados Ela não senta, senta, sento E eu no tchaca, tchaca, tchaca Ela gosta dos cachorros, dos vaqueiros Descarada, ela não senta, senta, senta E eu no tchaca, tchaca, tchaca Alô, caio da mídia, ela se divulga Isso é moral, Itaco, vai Ela quis se envolver comigo Mesmo sabendo que eu sou um perigo Mesmo sabendo que eu não quero nada Não temos vergonha na cara E vontade de se iludir Depois que ela aprovou Não sai mais de cima de mim E ela abandonou o certinho Pra ficar com os erradinho Não sai mais de cima de mim É que ela gosta dos cachorros, dos novinhos, descarada Ela não senta, senta, senta E eu no tchaca, tchaca, tchaca É que ela gosta dos cachorros, dos vaqueiros Descarada, ela não senta, senta, senta E eu no tchaca, tchaca, tchaca É que ela gosta dos cachorros, dos novinhos, descarada Ela não senta, senta, senta E eu no tchaca, tchaca Ela gosta dos cachorros, dos vateiros, dos carabela No centro, centro, centro e eu no tchaca, tchaca, tchaca Em nome de número um, produções Melhor repertório de paredão do meu Brasil chegou O F5 dos paredões Alô, paredão, protesto Celtinha, cabuloso Dombaldo, paredão Sai dessa vida que paredão não tem futuro O F5 da pressão chegou Melhor repertório de paredão do meu Brasil Em nome de número um, produções Eu parei de sofrer e parei de chorar Por alguém que não me merece Eu tô virando a chave do meu coração Tô revertendo essa situação E agora eu vou sair, me divertir Vou pro rolê, quero curtir Para chegar de sofrência Agora vai ser farra Todo dia eu vou deixar de agonia Vamos ver quem aguenta Pra vaquejada eu vou Volta a pegada eu vou Vou descer com a boiada, beberia má Pra vaquejada eu vou Volta a piseira eu vou Eu juro de você, eu não vou nem lembrar Eu juro de você, eu não vou nem lembrar Eu parei de sofrer e parei de chorar Por alguém que não me merece Eu tô virando a chave do meu coração Tô revertendo essa situação E agora eu vou sair, me divertir Vou pro rolê, quero curtir Para chegar de sofrência Agora vai ser farra Todo dia eu vou deixar de agonia Vamos ver quem aguenta Pra vaquejada eu vou Volta a pegada eu vou Vou descer com a boiada, beberia má Pra vaquejada eu vou Volta a piseira eu vou Eu juro de você, eu não vou nem lembrar Pra vaquejada eu vou Volta a pegada eu vou Vou descer com a boiada, beberia má Pra vaquejada eu vou Volta a piseira eu vou Eu juro de você, eu não vou nem lembrar Alô, GDzinho Alô, Destaque, Som de Mala Cochinha da Mídia Certa Branca de Neve DJ Reinaldo Alô, Sanko, Cd, Piseiro, Paredão Gel, Pano e Downloads Talisson, Atualizações Alô, Bruno Alves Meu barbeiro da Suíça Esse é moral, o estático vai Oi Alô, GDzinho Melhor repertório do paredão do meu Brasil Chegou O F5 dos paredões Tá mordendo a boca Me provocando a noite toda Tá na frente do paredão Tá descendo até o chão E deixando com vontade de beijar O que se passa na cabeça dela Achei esse trenzão De bota em chapelão Brota-se no meu colchão Ia da mão Ia da mão Achei esse trenzão De bota em chapelão Brota-se em meu colchão Ia da mão Ia da mão Tem duas coisas que não saem da minha cabeça O meu chapéu e o beijo da boiadeira O que ela faz pra gente não é brincadeira não Se ela laça boi Imagina coração Força Nome de paredinha JT Esse é moral, o estático vai Tá mordendo a boca Me provocando a noite toda Tá na frente do paredão Tá descendo até o chão E deixando com vontade de beijar O que se passa na cabeça dela Achei esse trenzão De bota em chapelão Brota-se no meu colchão Ia da mão Ia da mão Achei esse trenzão De bota em chapelão Brota-se em meu colchão Ia da mão Ia da mão Achei esse trenzão E bota o chapelão, brota-se no meu colchão Ia dar bom, ia dar bom Asse esse trenzão, e bota o chapelão Brota-se em meu colchão Ia dar bom, ia dar bom E tem duas coisas que não saem da minha cabeça O meu chapéu e o beijo da boiadeira O que ela faz com a gente não é brincadeira não Se ela laça boi, imagina coração Poxa o roião Em nome de número um, produções é bem Aloplex CDs Natan CDs Cochinha da mídia Poxa o roião Sai dessa vida que paredão não tem futuro Poxa o roião É o novo som do momento que bate nos paredão É o novo som do momento que bate nos paredão É o novo som do momento que bate nos paredão Olha o solinho das arábias que a novinha vai no chão Solinho das arábias que a novinha vai no chão Solinho das arábias que a novinha vai no chão Solinho das arábias que a novinha Solte, 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 solte E bate nos paredão Olha o solinho das Arábia, que a novinha vai no chão Olha o solinho das Arábia, que a novinha vai no chão Solinho das Arábia, que a novinha vai no chão Desce, 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 sope, 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 sope. Em nome de número 1, Produções TV, alô, bruxo nordestino, cheerezinho em ser moral e tá no rai. O F5 dos Paredões Três meses sem beijar, direct parado O ato está vazio, contato bloqueado Você aí vivendo sem se preocupar E o trouxa desmanchando de tanto chorar E mas que vida é essa que eu tô vivendo? Eu não saio de casa e não tô bebendo E o povo só falando coisa que eu não tô fazendo E mas se quer saber deixa o povo falar Eu não me importo o que vieram te contar Eu só quero te amar Eu só quero te amar Eu só queria tá deitado agarradinho na sua cama Pena que inventaram que eu não presto pilantra Disseram que eu tava em casa mas não era nem a minha Pena que inventaram que não prestes o galinho Eu só queria tá deitado agarradinho na sua cama Pena que inventaram que eu não prestes o pilantra Disseram que eu tava em casa mas não era nem a minha Pena que inventaram que eu não prestes o galinho Pó, só roião Melhor repertório de faredão do meu Brasil chegou Alô Dinho Rocha CD Três meses sem beijar, direct parado O ato está vazio, contato bloqueado Você aí vivendo sem se preocupar E o trouxa desmanchando de tanto chorar Que mais de vida é essa que eu tô vivendo Eu não saio de casa e não tô bebendo E o povo só falando coisa que eu não tô fazendo E mais se quer saber deixa o povo falar Eu não me importo o que vieram te contar Eu só quero te amar Eu só quero te amar Eu só queria tá deitado agarradinho na sua cama Pena que inventaram que eu não prestes o pilantra Disseram que eu tava em casa mas não era nem a minha Pena que inventaram que não prestes o galinho Eu só queria tá deitado agarradinho na sua cama Pena que inventaram que eu não prestes o pilantra Disseram que eu tava em casa mas não era nem a minha Pena que inventaram que não prestes o galinho Aô Erivaldo, o moral dos paredões Aô V7 CD O fã da pressão chegou Chau Zoião Chau Zoião Melhor repertório de paredão do meu Brasil chegou O F5 dos paredões Tô bebendo aqui descontrolado Depois que perdi você Nesse lugar de amores pagos Tô pagando por prazer Deitando em camas ousadas Com amores que não valem nada Ou você voltou minha vida se acabar Você é a única mulher Você é a única mulher Pra me tirar dessa vida de cabaré Pra me tirar dessa vida de cabaré Você é a única mulher Você é a única mulher pra me tirar dessa vida De cabaré, pra me tirar dessa vida Me livra dessas raparigas Ué, cinco dos paredões Tô bebendo aqui descontrolado Depois que perdi você nesse lugar de amores pagos Tô pagando por prazer Deitando em camas usadas Com amores que não valem nada Ou você voltou, minha vida se acaba Você é a única mulher Você é a única mulher Pra me tirar dessa vida de cabaré Pra me tirar dessa vida de cabaré Você é a única mulher Você é a única mulher Pra me tirar dessa vida de cabaré Pra me tirar dessa vida Me livra dessas raparigas Uou, uou, uou Em nome de número um, produções Alô, nil, cds, natão, cds Black cds, v7 cds Bruxo nordestino Celtinha, cabo louco Paredão, proteus Alô, dorvaldo, paredão Sai dessa vida que paredão não tem futuro Melhor repétor de paredão No meu Brasil chegou Meu amor me deixou Me deixando na pele Me fazendo chorar Agora como esquece Meu amor me deixou Me deixando na pele Me fazendo chorar Agora como esquece Eu sou esse amor Eu comi remédio Na vida lourdula Na putaria Na cachorrada Cabeça doendo e tanto levar sentada Na putaria Na cachorrada Virando saludo Fazendo muita fumaça Na putaria Na cachorrada Cabeça doendo e tanto levar sentada Na putaria Na cachorrada Virando saludo Fazendo muita fumaça Oi, eu falei diferente Tudo, diferente E todos O vai da pressão chegou Alô, J.W. Fox Meu amor me deixou Me deixando na pele Me fazendo chorar Agora como esquece Meu amor me deixou Me deixando na pele Me fazendo chorar Agora como esquece Eu sou esse amor Eu comi remédio Na vida lourdula Na putaria Na cachorrada Cabeça doendo e tanto levar sentada Na putaria Na cachorrada Virando saludo Fazendo muita fumaça Na putaria Na cachorrada Cabeça doendo e tanto levar sentada Na putaria Na cachorrada Virando saludo Fazendo muita fumaça Em nome de Luque Sorriso Hererson CDs Patolino do Grave Frutos CDs Júnior CDs Gol Escuridão Sai dessa vida Que paredão Não tem futuro Puxa Zoião O F5 dos Paredões Foi E fim de semana chegou E começou a farra Postei no Instagram Brutou só as malvadas O vaqueiro é topado E bota pra gerar Lindo o som do paredão E bota elas pra dançar Reboada de roça É por o desmantelo Do nada tem dez mulher Pra cada homem solteiro Pra que nós bota no doze Senhora Pra acabar Cachaça Porró E piseira Até o dia clarear Sou gata top Top de linha Vaqueiro atualizou Hoje vive na putaria Sou gata top Top de linha Vaqueiro atualiza Vem viver na putaria E vem novinha E vem novinha Duas doses de tequila Ela já tá na minha E vem novinha Joga rabá no chão Vou puxar no teu cabelo E só cada no rabetão E vem novinha E vem novinha Duas doses de tequila Ela já tá na minha E vem novinha Joga rabá no chão Vou puxar no teu cabelo E só cada no rabetão E o compositor estourado E fim de semana chegou e começou a farra Postei no Instagram, notou só as malvadas O vaqueiro é topado e bota pra gerar Liga o som do paredão e bota elas pra dançar É boada de roça, é por um desmantelo Do nada tem dez mulher, pra cada homem solteiro Aqui nós bota no doze, senhora pra acabar Cachaça, porró e piseira até o dia clarear Sou gata top, top de linha Vaqueiro atualizou, hoje vive na putaria Sou gata top, top de linha Vaqueiro atualiza e vem viver na putaria E vem novinha, e vem novinha Boa jode de tequila, ela já tá na minha E vem novinha, joga rava no chão Vou puxar no teu cabelo e soca, dá no rabetão E vem novinha, e vem novinha Duas doses de tequila, ela já tá na minha E vem novinha, joga rava no chão Vou puxar no teu cabelo e soca, dá no rabetão Em nome de número um, produções de eventos Boa jode de tequila, joga rava no chão Melhor repétor do paredão do meu Brasil Bota pra cima que foguete não tem ré Ah, ah, ah Boa jode de tequila, joga rava no chão Boa jode de tequila, joga rava no chão Boa jode de tequila, joga rava no chão Ué, cinco nos paredões Vai matar o ué, morre Ei, morena Tá difícil de te ver e disfarçar no meio da galera Morena Toda vez que eu te vejo meu coração acelera Que pena Que você só põe a língua onde eu ponho o sentimento Morena Mas se você aceitar Eu queria acordar todo dia, beijar o seu beijo e provar seu veneno Tô pronto, preparado e querendo Tô pronto, preparado e querendo De manhã namorar bem gostoso Chupando na língua, beijando e mordendo Tô pronto, preparado e querendo Tô pronto, preparado e querendo Alô, Fabrício Reno Que composição é essa, meu compadre? O F5 dos paredões Ei, morena Tá difícil de te ver e disfarçar no meio da galera Morena Toda vez que eu te vejo meu coração acelera Que pena Que você só põe a língua onde eu ponho o sentimento Morena Mas se você aceitar Eu queria acordar todo dia, beijar o seu beijo e provar seu veneno Tô pronto, preparado e querendo Tô pronto, preparado e querendo De manhã namorar bem gostoso Tô pronto, preparado e querendo Tô pronto, preparado e querendo Tô pronto, preparado e querendo Ouvida louca, 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 louca valoriza a vida E se eu for de golpe, vai de um louvão mais louca ainda Desde menor, a minha escola é minha favela Não tem recuperação pra quem for reprovado nela A minha matemática soma só resultados Diminuir aqui já é motivo pra ser cobrado Digo, é necessidade, né não? Tô mentindo Porque já nasceu no sangue, já vem no estinto Aqui é só lobo menor, buivando na montanha E no meu prato principal sou carne de piranha E eu vou dar um rolé, tacando fogo no balão Palmeando de longe, avistando esses alemão E norte de meia meia, é claro, ninguém derruba Além de ser envolvido, nós é piloto de fogo E eu vou dar um rolé, tacando fogo no balão Palmeando de longe, avistando esses alemão E norte de meia meia, é claro, ninguém derruba Além de ser envolvido, nós é piloto de fogo O criminoso O som das favelas O F5 dos paredões O criminoso Moleco, mulherengo Maquinado, bem trajado Se mal, ela é mente O vida louca, louca, louca Valoriza a vida E se eu for de golpe Vai de novo, vai mais louca ainda Desde menor A minha escola é minha favela Não tem recuperação pra quem for reprovado nela A minha matemática soma só resultado Diminuir aqui já é motivo pra ser cobrado Digo, é necessidade, né não? Tô mentindo Porque já nasceu no sangue, já vem no estinto Aqui é só lobo menor Cuivando na montanha E no meu prato principal Sou carne de piranha E eu vou dar um rolé Tacando fogo no balão Palmeando de longe, avistando esses alemão E norte de meia meia, é claro, ninguém derruba Além de ser envolvido, nós é piloto de fogo E eu vou dar um rolé Tacando fogo no balão Palmeando de longe, avistando esses alemão E norte de meia meia, é claro, ninguém derruba Além de ser envolvido, nós é piloto de fogo criminoso Alô, coxinha da mídia Celta branca de neve Saveu, paredinha Bruxo nordestino Sai dessa vida que paredão não tem futuro Melhor repertório de paredão do meu Brasil chegou O Fzinho dos paredões Sextou e hoje é dia de ligar o paredão Dia de descer do salto e vir parar no meu colchão Envidei as meninas Preparei a gelada Hoje começa cedo E vai até de madrugada Hoje tem farra, piseira e paredão E as novinhas descendo até o chão Hoje tem farra, piseira e paredão E as novinhas vai mexendo o rabetão Sextou e hoje é dia de ligar o paredão Dia de descer do salto e vir parar no meu colchão Envidei as meninas Preparei a gelada Hoje começa cedo E vai até de madrugada Hoje tem farra, piseira e paredão E as novinhas descendo até o chão Hoje tem farra, piseira e paredão E as novinhas vai mexendo o rabetão Hoje tem parra, friseira e paredão E as novinhas descendo até o chão Hoje tem parra, friseira e paredão E as novinhas vai mexendo o rabitão Tchau, tchau, roião Diferente de tudo, diferente de todos Volta pra cima que foguete não tem ré Alô, bruxo nordestino Tchau, 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 tchau Não importa o que eu tô fazendo Vai ter sempre alguém falando Acho melhor cê ir na luta Do que cê ficar me assistindo e me dorando Quem é o cara do momento Tá todo mundo comentando Elas me pedem tudo dentro Mas conheço bem todas as ruas que tô passando Os bico tão se perguntando Quem é esse favelado com a bocha o ano E sempre passa aqui roncando É cinco no pente e aqui tá na frente mamando Já sabe bem qual é o plano Conforme nós gasta sobe mais dinheiro entrando E elas se amarram no malandro E quer se exibir quando me vê se aproximando Quer doce, quer doce, pede MD Indecisa, sei que quer sensação de poder Cê quer MT, só quer MT Trouxa amiguinha nova é doze horas de prazer Aqui tem pra você escolher Mas vai a do RJ, os maloca do SP Sempre chique como deve ser E se algumas putas nós te ensinam a viver Os bico tão se perguntando Quem é esse favelado com a bocha o ano E sempre passa aqui roncando É cinco no pente e aqui tá na frente mamando Já sabe bem qual é o plano Conforme nós gasta sobe mais dinheiro entrando E elas se amarram no malandro E quer se exibir quando me vê se aproximando Quer doce, quer doce, pede MD Indecisa, sei que quer sensação de poder Cê quer MT, só quer MT Trouxa amiguinha nova é doze horas de prazer Aqui tem pra você escolher Mas vai a do RJ, os maloca do SP Sempre chique como deve ser E se algumas putas nós te ensinam a viver Ôi João Loião E nome de RJ estúdio Melhor dos melhores Alô dos desenhos, número um e produção Ôi João Loião Hoje é que produziu, mais uma que é Brasil Poxa, vai O vai da pressão chegou O exito dos paredões E ela é diferente O jeito inocente chega chamando a atenção Eu fico louco de paixão Tem um charme envolvendo o bagulho Entra na mente, joga de lado e de frente Eu fico louco de tesão Mas olha o jeito que ela mexe a bunda Vai, e o rec é pronto Mas olha o jeito que ela mexe a bunda Vai, vai Vai quebrando Diferente de tudo e parede E toda Poxa, vai E a pressão chegou E ela é diferente O jeito inocente chega chamando a atenção Eu fico louco de paixão Tem um charme envolvendo o bagulho Tem treinamento Joga de lado e de frente Eu fico louco de tesão Mas olha o jeito que ela mexe a bunda Vai, vai quebrando Mas olha o jeito que ela mexe a bunda Vai, e o rec é quebrando Mas olha o jeito que ela mexe a bunda Vai, vai quebrando Volta pra cima que o pote não tem branco Não vem Nem assim se não não vem É pressão O eco 5 dos paredões Não quer mais amor de duas horas Não quer mais amor de duas horas Quero um amor pra vida inteira Vou levar você embora Hoje o cabalé fechou Eu faço o que você quiser Eu pago o preço que for Pra ter exclusivo o seu amor Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chegando em romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Eu vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chegando em romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Entra no carro e dá tchau Não quero mais amor de duas horas Quero um amor pra vida inteira Vou levar você embora Hoje o cabalé fechou Eu faço o que você quiser Eu pago o preço que for Pra ter exclusivo o seu amor Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chegando em romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Eu vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chegando em romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Entra no carro e dá tchau Em nome de número um, produções e eventos O F5 dos Paredões Melhor repertório de paredão do meu Brasil chegou Ela me deixou Eu tô na mesa de um barzinho Me sentindo um lixo Seu garçom por favor Traz mais um copo de uísque O som deixa baixinho Eu vou fazer uma ligação pra ela Ela vai ter que me escutar Que será tentativo o cara tendo Dizendo alô com quem quer falar Seu dono da bodega Pega outra garrafa e senta aqui comigo Eu já fiz de tudo, mas eu não consigo Tirar da cabeça o que não sai do peito Seu dono da bodega Senta do meu lado, seja meu amigo Só tem no seu barzinho como meu abrigo Mas se Deus quiser um dia eu tomo um jeito Ela me deixou Eu tô na mesa de um barzinho Me sentindo um lixo Seu garçom por favor Traz mais um copo de uísque O som deixa baixinho Eu vou fazer uma ligação pra ela Ela vai ter que me escutar Que será tentativo o cara tendo Dizendo alô com quem quer falar Seu dono da bodega Pega outra garrafa e senta aqui comigo Eu já fiz de tudo, mas eu não consigo Tirar da cabeça o que não sai do peito Seu dono da bodega Senta do meu lado, seja meu amigo Só tem no seu barzinho como meu abrigo Mas se Deus quiser um dia eu tomo um jeito Alô, viúva negra, pacadão Custuca daí que o velho tá cutucando de cá, meu compadre Gontorinho Paredão pro Teus Paredinha J6 Custuca, meu compadre Sai dessa vida que paredão não tem futuro Poxa o zoião O velho da pressão chegou O F5 dos paredões E já tá tudo no esquema Geral tá convidado O modo cachaceiro já foi ativado Mandei trazer bebida, já liguei o paredão Só vai ter forró safado na pegada do sertão Já tá tudo no esquema Geral tá convidado O modo cachaceiro já foi ativado Mandei trazer bebida, já liguei meu paredão Só vai ter forró safado na pegada do sertão E hoje vai rolar São João na fazendinha É fogo na fogueira, é lenha nas novinhas E hoje vai rolar São João na fazendinha É fogo na fogueira, é lenha nas novinhas Custuca daí que o velho tá cutucando de cá, meu compadre Em nome de número 1 produção O F5 dos paredões E já tá tudo no esquema Geral tá convidado O modo cachaceiro já foi ativado Mandei trazer bebida, já liguei o paredão Só vai ter forró safado na pegada do sertão Já tá tudo no esquema Geral tá convidado O modo cachaceiro já foi ativado Mandei trazer bebida, já liguei meu paredão Só vai ter forró safado na pegada do sertão E hoje vai rolar São João na fazendinha É fogo na fogueira, é lenha nas novinhas E hoje vai rolar São João na fazendinha E hoje vai rolar São João na fazendinha É fogo na fogueira, é lenha nas novinhas E hoje vai rolar São João na fazendinha Oi, 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 Oi E tem a cara de santinha, mas é danadinha Na frente do paredão ela perde a linha Quando brota no piseiro, ai que putaria Eita dona gostosinha, eita dona gostosinha Quando rebola é pra dizer que me quer Tem a rabeta que eu já sei bem como é Eu tô louquinho pra ela chorar na minha Eita dona sapadinha, eita dona gostosinha Ela vem bem maneirinha Com cara de sapadinha Eita dona gostosinha E faz cara de sapadinha Alô Júnior Varjão, que composição essa meu compadre Sucesso, sucesso, sucesso Puxa Eitozinho, puxa Eitozinho E tem a cara de santinha, mas é danadinha Na frente do paredão ela perde a linha Quando brota no piseiro, ai que putaria Eita dona gostosinha Eita dona gostosinha Quando rebola é pra dizer que me quer Tem a rabeta que eu já sei bem como é Eu tô louquinho pra ela chorar na minha Eita dona sapadinha Eita dona gostosinha Ela vem bem maneirinha Ela vai de quatro, ela sem quatt Com cara de sapadinha Ela vai de quatro, ela sem quatt Eita dona gostosinha Ela vai de quatro, ela sem quatt Ela vai de quatro, ela sem quatt Ela faz cara de sapadinha Alô, Jean Célio Produções Bruxo Nordestino Chameu John Alô, GDzinho, esse é moral, Itaco, véi Gustavinho Produções Alô, meu Tavinho RG Estúdio, o melhor dos melhores Poxa, doião Poxa, doião Melhor repertório de paredão do meu Brasil chegou O F5 dos paredões RG, A, W, O, RG Alô, Júnior, larga Tu canta aí que o rei tá cutucando e cá Hoje não tem essa Eu vou pegar só as novinhas mais gostosas dessa festa Rive paredão E o bem tá forte esmanjando ouro, chamando atenção Mas hoje não tem essa Eu vou pegar só as novinhas mais gostosas dessa festa Rive paredão E o bem tá forte esmanjando ouro, chamando atenção E quer se envolver, correr perigo Cola no ré que eu te mostro, eu te ensino Vou pegar seu coração Me dá um castigo Quer amor, perde a mamãe Quer pressão, conta comigo Vou aumentar O paredão que é pra novinha Gêner alto e não causa confusão Vou animar essa festa Jogar o uísque pra cima Pra novinha fazer baderna Vou aumentar o paredão Que é pra novinha Gêner alto e não causa confusão Vou animar essa festa Jogar o uísque pra cima Pra novinha fazer baderna Hoje é lanche cortada Obrigado pela composição, meu poupa Sucesso, sucesso, sucesso Hoje não tem essa Eu vou pegar só as novinhas mais gostosas dessa festa Rive paredão E o bem tá forte esmanjando ouro, chamando atenção Mas hoje não tem essa Eu vou pegar só as novinhas mais gostosas dessa festa Rive paredão E o bem tá forte esmanjando ouro, chamando atenção E quer se envolver, correr perigo Cola no ré, que eu te mostro, que eu te ensino Vou pegar seu coração Me dá um castigo Quer amor, perde a mamãe Quer pressão, conta comigo Vou aumentar o paredão Que é pra novinha Gêner alto e não causa confusão Vou animar essa festa Jogar o uísque pra cima Pra novinha fazer baderna Vou aumentar o paredão Que é pra novinha Gêner alto e não causa confusão Vou animar essa festa Jogar o uísque pra cima Pra novinha fazer baderna Puxa roião Arro pires Meu compadre Tu cadai que o véio tá cutucando de cá Puxa pincel Migo do paredão Paredão protez Nenhum cd's na sã cd's Um pouco do nordeste Puxa roião Melhor repertório de paredão No meu Brasil chegou O F5 dos paredões Valeu a pena Tanto esforço Olhar pra trás onde cheguei É bom demais Cê tá elo com muita luta Na caminhada Chegadas pega de boi Sempre com a cara rasgada Só não desisti Fui mais além Hoje me orgulho dizer Que minha família tá bem Agora eu tiro onda De quatro por quatro Tenho dinheiro Fazenda cheia de gado Fiz minha prece Deus me atendeu Hoje posso dizer Que o vaqueiro aqui venceu Agora eu tiro onda De quatro por quatro Tenho dinheiro Fazenda cheia de gado Fiz minha prece Deus me atendeu Hoje posso dizer Que o vaqueiro aqui venceu Falou Matheus, compositor Lucas L.C. Cê mora o Itaco Ré Composição maravilhosa Essa meu cumpadre Valeu a pena Tanto esforço Olhar pra trás Onde cheguei É bom demais Cê tá elo com muita luta Na caminhada Chegadas pega de boi Sempre com a cara rasgada Não desisti Fui mais além Hoje me orgulho dizer Que minha família tá bem Agora eu tiro onda De quatro por quatro Tenho dinheiro Fazenda cheia de gado Fiz minha prece Deus me atendeu Hoje posso dizer Que o vaqueiro aqui venceu Agora eu tiro onda De quatro por quatro Tenho dinheiro Fazenda cheia de gado Fiz minha prece Deus me atendeu Hoje posso dizer Que o vaqueiro aqui venceu Agora eu tiro onda De quatro por quatro Ganho dinheiro, fazenda cheia de gado Fiz minha prece e Deus me atendeu Hoje posso dizer que o veteiro aqui venceu Devagar e sempre, tudo no tempo de Deus Sem querer passar por cima de ninguém A gente chega lá, meu compadre Presta atenção, rapaz Obrigado, meu Deus Xavalhão Xavalhão O fai também sabe falar de amor O F5 dos paredões Oi Pra que dizer que é o fim Se você sabe que não acabou Vê se arruma outra desculpa Porque essa não colou Anda dizendo por aí Que está de novo amor Mas a realidade é outra em seu pensamento Se entrega Fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga Oh baby O teu futuro eu já consigo perder Se entrega Fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça Escuta Quem você ama tá cantando pra você Melhor repertório E paredão do meu Brasil Chegou Alô DJ Marcos Danilo Esse é moral E tá com o rei Oi Pra que dizer que é o fim Se você sabe que não acabou Vê se arruma outra desculpa Porque essa não colou Anda dizendo por aí Que está de novo amor Mas a realidade é outra em seu pensamento Se entrega Fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga Oh baby O teu futuro eu já consigo perder Se entrega Fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça Escuta Quem você ama tá cantando pra você Se entrega Fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga Oh baby O teu futuro eu já consigo perder Se entrega Fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça Escuta Quem você ama tá cantando pra você Nome de número um Produções Um Vai pra pressão Chegou Aô J.W. Porta Esse é moral E tá com o rei Eu fui pra porrosada E fiquei muito louco Louco, louco, louco 100% louco Louco, louco, louco 100% louco Banda tava no palco Eu bebo tava nem vendo O caba tava cantando Assim que eu tava entendendo Caba tava cantando Assim que eu tava entendendo Se me alentou Entre um bello Se te pararam Los pelos Dois Que quere sexo Sexo Quero yo No quero hablar de corazones Me vive mais de amores Esta noche Lo que quiero Sexo Quero yo Pasar mi lenguado En tu boca E tálte la ropa E te lo triste Poco a poco Sexo Quero yo Hacer que tu grites Mi nombre Que eres finique Te compraste En la noche Sexo Quero yo Si te me alentou En tu pelo Se te pararam Los pelos Porque quieres sexo Sexo Quero yo Hacer que tu grites Mi nombre Que eres finique Te compraste En la noche O F5 Dos paredones Falou João Célio Produções Pruxo Desar Mais uma Putucada Segura No vai Eu fui pra Porrosada E fiquei muito louco 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 100% Louco 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 100% Louco Quando eu tava no palco Eu bebo tava nem vendo O caba tava cantando E assim que eu tava entendendo O caba tava cantando E assim que eu tava entendendo Se te me alentou En tu pelo Se te pararam Los pelos Porque quieres sexo Sexo Quero yo No quiero hablar De corazones Que vive mal De amores Esta noche Lo que quiero Sexo Quero yo Pasar mi lengua En tu boca Quitarte la ropa E se nos viste Poco a poco Sexo Quero yo Hacer que tu grites Mi nombre Sexo Quero yo Que te complace O en la noche Sexo Quero yo Que te me alentou En tu pelo Se te pararam Los pelos Porque quieres sexo Sexo Quero yo Hacer que tu grites Mi nombre Sexo Quero yo Que te complace O en la noche Ooooooooy Diferentito Diferentito Vai da pressão Chegou Poxa roião Tá bom meu filho A festa acabou Ono